Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ou ponto de fusão e ponto de ebulição. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, o seu comentário. E como sempre fiz, um esquema para você cheio de informações que vai facilitar nos seus estudos. Partiu então. Vamos primeiro ver o que é esse ponto de fusão e o ponto de ebulição. São mudanças de estado físico da matéria que ocorrem devido à diferença de pressão e temperatura. E também são propriedades específicas da matéria. Ou seja, cada material vai ter o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Para a água vai ser um ponto de fusão e ebulição. Para o álcool vai ser um ponto de fusão e ebulição. Para o ferro vai ser um outro ponto de fusão e ebulição. E assim sucessivamente. Cada material, então, essa propriedade é uma propriedade específica. Ponto de fusão e ponto de ebulição, propriedades específicas da matéria. Bom, pessoal, se a matéria for uma substância, a mudança de estado físico ocorre com ponto de fusão e ponto de ebulição específico e constantes. Não ocorre variação para cada tipo de material. Se for uma mistura, as temperaturas de fusão e de ebulição vão variar. Exatamente. Então, quando eu tenho uma substância, né? Nos livros de vocês, alguns trazem substância pura. O ponto de fusão e o ponto de ebulição, eles são constantes. Não tem alteração. Agora, quando eu falo de uma mistura, o seu ponto de fusão e o ponto de ebulição podem variar. Os dois ou um só. Isso vai depender muito da substância que você está utilizando, das substâncias, né? Que vão formar a mistura, da quantidade de soluto, solvente que vai ser adicionado. Isso também vai interferir bastante. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso em um outro vídeo. Galera, a pressão atmosférica, ela vai interferir nas mudanças de estado físico da matéria. Presta atenção. Olha aí no slide que coisa legal que eu coloquei pra vocês. Quando essa pressão for maior, o ponto de fusão e o ponto de ebulição ficam maiores. Acontece mais devagar. Ou seja, quanto maior a pressão exercida sobre um determinado material, o seu ponto de fusão e ponto de ebulição, eles são maiores também e vai acontecer cada vez mais devagar. Vamos tirar por ponto, né? O ponto de fusão e ebulição da água. Ao nível do mar, ali a uma ATM, uma atmosfera de pressão, a água vai entrar em fusão a 0 graus Celsius e vai ebulir a 100 graus Celsius. Agora, quando a gente está numa altitude muito elevada, o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição são menores porque a pressão é menor. Então, isso facilita, né? E vai ser muito mais rápido também entrar nesses processos. Quando a pressão é menor, o ponto de fusão e o ponto de ebulição também são menores. Acontece muito mais rápido, como eu acabei de falar pra vocês. Agora a gente vai pro ponto de fusão. Na fusão, a matéria vai passar do seu estado sólido para o seu estado líquido. Quando a gente for... Ali eu coloquei uma... Eu coloquei pra vocês uma seta ali, né? Ela começa em azul, que representa ali o estado sólido, frio. E reparem que ela vai ficando amarela. Quando ela chega na ponta da amarela, porque a minha matéria já virou líquido. Que no caso aqui é a água, tá? Então, eu tenho a mudança, né? A passagem do estado sólido para o estado líquido no ponto de fusão. Quando eu forneço calor, né? Energia ao meu sistema, aumenta a agitação das partículas do gelo, né? Das moléculas que compõem a minha substância. Quando ela vai atingir zero grau Celsius, o gelo muda do seu estado físico. Então, ali no começo, na primeira imagem, a gente tem o gelo, onde as partículas estão mais paradas, vibrando do mesmo lugar. A partir do momento que ela começa a derreter, reparem que na imagem do meio eu tenho gelo e água ao mesmo tempo. Ali naquele momento, a temperatura permanece constante até que todo o gelo derreta. A partir do momento que todo o gelo derreteu, ali na última imagem eu tenho a água, aí sim a sua temperatura continua se elevando. O ponto de fusão da água é zero grau Celsius a uma atmosfera de pressão ao nível do mar. Bora ver o próximo slide. O próximo já vai falar pra gente sobre o ponto de ebulição. Na ebulição, a matéria vai passar do estado líquido para o estado de vapor, o estado gasoso. Olha a minha seta ali. Lembra que na seta do ponto de fusão ela terminava no amarelo? Essa daqui ela já começa no amarelo e termina no vermelho, que indica pra gente que houve um aumento na temperatura. Então eu tenho três imagens ali. Eu tenho a primeira poça d'água, depois eu tenho a água fervendo, né? Eu dando energia pro meu sistema e o último ali é a água no estado de vapor. Então ao fornecer mais calor, ou seja, mais energia pro meu sistema, aumenta a agitação das partículas da água líquida. Não é que quando atingir 100 graus Celsius, que é o seu ponto de ebulição, ela muda o seu estado físico. E durante essa mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então até que toda a água que está ali dentro da minha chaleira entre no estado de vapor, a temperatura permanece constante. Após isso ela pode elevar a sua temperatura. Obviamente, como estamos falando da água, o seu ponto de ebulição é de 100 graus Celsius a uma atmosfera de pressão, né? Ao nível do mar. Bom, galera, essa foi uma aula super rápida sobre ponto de fusão e ponto de ebulição. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, coloca um comentário aí embaixo. E muito obrigado, um beijo no coração. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus